A gente viu aí o caso da farinha, mas o Brasil pode exportar proteína processada de animais terrestres para a China com a assinatura do acordo bilateral. A proteína processada de aves e suínos inclui, então, a farinha de carne, ossos, sangue e até penas. A gente vai saber a importância dessa abertura de mercado agora com o Décio Coutinho, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, a ABRA. Seja bem-vindo, Décio. Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite a todos os ouvintes. Eu que agradeço a sua participação. Décio, há quanto tempo o setor já esperava por esse acordo? Hoje a gente exporta esses produtos para onde antes dessa abertura de mercado? Vamos lá. Hoje nós exportamos para 55 países, incluindo a abertura do mercado chinês. Nós estávamos buscando a habilitação para o mercado chinês há nove anos. E o setor está agora muito empolgado, muito satisfeito com essa abertura imediata, com negociações imediatas a partir da publicação do Certificado Sanitário Internacional, pelo governo chinês e pelo governo brasileiro. Mais de 50 países é um número bem expressivo, né? O que estava faltando para a gente vender para a China? Exatamente a assinatura do acordo sanitário. Nós já estivemos na China por várias vezes, levando o nosso produto, levando os nossos associados. Havia por parte dos importadores chineses essa procura, essa busca, mas nós estávamos aguardando a finalização dos termos sanitários entre os dois países, entre as duas autoridades sanitárias dos dois países. Ah, tá. Era uma questão burocrática, né? Os nossos procedimentos e protocolos já estavam ok para vender para lá, né? Sim, sim. Sim, sim, sim. O Brasil tem o reconhecimento de área livre ou controlada de todas essas enfermidades que eles exigem, o reconhecimento. Todas as práticas que eles exigem que sejam realizadas, né? Então, faltava apenas a formalização oficial entre os dois países. Tá certo. Eu citei aqui alguns produtos. Quais são os principais? Eu vi que a lista inclui até penas, é isso? Quais são os principais produtos que vão ser exportados agora? Farinha de carne e osso de suíno, farinha de vísceras de aves, farinha de sangue de aves e de suínos e farinha de pena de aves. A farinha de pena é uma das farinhas com maior quantidade e capacidade de teor proteico para ser ingrediente para rações, para as próprias aves, para o suíno e para pescado. Maravilha. E o Brasil, então, é um dos maiores exportadores dessas farinhas animais, é isso? Atrás de quem? Como é que está esse pódio mundial? É, esse pódio mundial tem, em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo lugar, a União Europeia, os 28 países da União Europeia somados, em terceiro, a Austrália, em quarto, Nova Zelândia e o Brasil em quinto. Isso em exportações. Mas, em produção, nós temos, primeiro, os Estados Unidos e, segundo, o Brasil. É que o nosso mercado interno de consumo de farinhas, ele é bem significativo, bem intenso, uma vez que o Brasil é um grande produtor de proteína animal, em contrapartida, também um grande produtor de ração para alimentar esses animais. Na reportagem, a gente viu ali que há uma expectativa de uma produção maior com essas exportações, com essa abertura de mercado, até geração de emprego. Qual a movimentação desse setor hoje no Brasil? Olha, no ano de 2022, nós exportamos em torno de 300 milhões de dólares para os 54 países que nós temos o mercado aberto. Isso dá em torno de 330 mil toneladas de farinhas de origem animal. A China é um player muito importante, muito interessante, porque ela está sempre entre o top 3 de maiores compradores de farinha do mundo. Eles compram aí em torno de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 mil toneladas por ano. E, como vocês mostraram na matéria, outros segmentos também ganham suas habilitações com isso, como as indústrias que produzem farinha, ração para... Então, o mercado chinês é um mercado muito intenso para isso e as nossas indústrias estavam paradas das exportações para lá, exatamente porque uma das matérias-primas, que são as farinhas, não estavam habilitadas. Agora, com essa habilitação, em cadeia também entram as indústrias de ração para animais de produção, suínos, aves e pescado e para pet food. Legal. O ministro Carlos Favaro falou dessa diversificação das nossas exportações, demonstrou ali estar bem contente com a questão da farinha. Onde estão esses produtores? As indústrias se concentram principalmente onde, Décio? Olha, nós só não temos associados em cinco estados da federação, cinco unidades da federação. Basicamente, na região norte, o estado do Amazonas, e na região nordeste, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nos demais estados, todos nós temos indústrias associadas. Nós temos hoje em torno de 240 indústrias associadas, produtoras de farinha e gordura de origem animal. A maior concentração está na região sul, até porque na região sul está a maior concentração de estabelecimentos de abate, de frigoríficos, principalmente de aves e suínos. Depois, na região centro-oeste e na região sudeste, com menor intensidade na região norte e na região nordeste. Mas, basicamente, onde você tem uma planta de abate, bem próximo, terá uma indústria de reciclagem animal. Interessante. Essa compra de vocês é 100% dos frigoríficos? Não, não é 100% dos frigoríficos. A gente pode dizer que nós compramos e recolhemos 100% dos frigoríficos sob inspeção estadual. Sob inspeção federal. Sob inspeção estadual e inspeção municipal, alguns ainda não fazem parte do nosso processo, em função de pouca produção e distância até as indústrias, porque a legislação brasileira determina que, num prazo máximo de 24 horas, você tem que fazer o recolhimento e fazer o processamento. Então, se você tem uma distância muito grande a ser percorrida, esse recolhimento fica prejudicado. Mas o que a gente pode dizer é que nós processamos 100% do que nós recolhemos. É um assunto interessante, não é tão falado assim. É bom a gente saber um pouquinho mais desse setor que agora tem essa expectativa de crescimento das vendas externas. Odécio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês. Estamos à disposição. Um bom final de dia a todos. Uma excelente noite e um bom trabalho a vocês. Para você também. A gente espera noticiar novas aberturas de mercado em breve. Se Deus quiser, já, já nós vamos estar noticiando Coreia do Sul, vamos estar noticiando Equador e outros países que estão aí na boca para serem anunciados. É isso aí. A gente está aqui para dar notícia em primeira mão, hein, Delce? Obrigada. Boa noite. Com certeza. A promessa fica feita. Maravilha. Boa noite. Boa noite. Obrigado.